Dúvida de hoje aqui no canal pessoal, emagrecer aumenta o pênis? Me fara, pelo amor de Deus, cara! A gente já comentou aqui, essa é uma dúvida muito recorrente, muito frequente entre os meninos, o que fazer para aumentar o pênis? Não existe nenhum método miraculoso para aumento do tamanho do pênis. Galera, cada um tem aí o seu arsenal genético e vai ficar com o pênis de um tamanho que está programado pela lei natureza e pela genética dada pelos pais. Não existe exercício para aumentar o pênis, masturbação não aumenta o pênis, extensor não aumenta o pênis, musculação não diminui nem o aumento pênis, como a gente comentou num vídeo recente aqui do canal, e emagrecer também não aumenta o pênis, da mesma forma que engordar não diminui o pênis. Existe, na verdade, pessoal, uma questão que é muito importante, que é uma questão de perspectiva. Então vamos supor que o senhor está com 20 quilos a mais do que deveria estar. Então na hora que você se olha no espelho, aquela camadinha de gordura que fica na região da tua barriga e em cima do pênis pode dar a impressão que o teu pênis está menor. E aí se você perde esses 20 quilos a mais, na hora que você se olha no espelho, além de fazer muito bem para a sua saúde, na hora que você se olha no espelho, você tem a impressão que o pênis ficou um pouco maior. Mas é uma questão de perspectiva, não é que emagrecer aumenta o pênis. Simplesmente, por contraste, você vai estar mais magro, aquela camadinha de gordura vai ter sumido e o pênis vai parecer um pouco maior. A gente comentou num vídeo recente do canal também, um indivíduo que perguntava se musculação diminuiu o pênis. Não é que diminui o pênis, é que o indivíduo está magrinho, pequenininho, tem o pênis lá de seus 12, 13, 14 centímetros. Para ele está ok. Aí ele vai lá e faz musculação, fica enorme, cresce. Aí ele se olha no espelho e acha que o pênis ficou pequeno em relação ao corpo novo que ele está tendo. E aí assim, na verdade nada disso procede. Não é que o pênis diminuiu ou encolheu. Na verdade ele que ficou maior de novo, uma questão de perspectiva. Então pessoal, não encana com o tamanho do pênis. Ele tem uma idade para crescer, então ele pode crescer até o final da puberdade ou em alguns casos até o começo da vida adulta. Quanto mais tarde o indivíduo entra na puberdade, até mais tarde o seu pênis vai crescer. Mas não é musculação, não é dieta, não é anabolizante, não é exercício, não tem nenhum uso de bomba de sucção ou de extensor que vai aumentar o teu pênis. O teu pênis vai ficar com o tamanho que ele está programado para ficar. Daí pessoal, informações então passadas. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e mais, conta para os seus amigos para eles se inscreverem também. Semana que vem a gente volta cheio de novidades para vocês. Valeu, tchau, tchau.